Fala galera! Está começando mais um vídeo do meu, do seu, do nosso canal! Esse é o primeiro vídeo do nosso canal, com o tema, fato e sobre mim. Muitos já diziam, Sérgio, cria o canal logo! Sérgio, cadê o canal? Não sei o que. Finalmente criei esse canal abençoado galera! Então já vai logo se inscrevendo, dando seu like, compartilhando com seus amigos. E logo hoje, quando eu resolvo fazer o meu primeiro vídeo para o canal, o vizinho resolve colocar música. Já viu isso? É algo do demônio! Não acredito nisso! Mas não vai atrapalhar nossa gravação, então vamos continuar sim! Vamos embora para o vídeo? Bom, o primeiro fato é, tenho apenas 17 anos, isso mesmo. Cara de 30, mas só que não! Apenas 17! Meu nome é Sérgio Gomes, amo música! Música é algo que é inacreditável! Você está em casa, toca em alguma coisa, faz zoada! Você já sinta a melodia no ar, né? Já começa aquele negócio todo, é muito bonito o som da música! Seja música clássica, aquele negócio de violino, seja música eletrônica, ou outros itens de música também que é top, é cultura, né? Música é cultura, música é top! Vocês podem perceber aqui no vídeo, o meu violão! Sérgio, você sabe tocar? Não, não sei tocar violão não! Mas um dia, irei aprender, irei postar aqui no canal, os vídeos eu tocando! Quem sabe um dia, esse dia há de chegar sim galera! Então, fica na expectativa, e vai orando, e vai me seguindo! Que em breve estarei postando vídeos, cantando, faço algumas paródias, e em breve estarei lançando aqui no canal também! Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá e me segue! Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá e me segue! Aqui na descrição do vídeo, vai estar os links indo diretamente para as minhas redes sociais, Instagram e Facebook! Então já começa a me seguir, mas não agora! Termina de assistir esse vídeo, depois você vai lá e compartilha com os amigos também! Outro fato! Meus olhos não são lentes, é apenas naturais! Não é lente não galera! Não paro de cantar! É algo que acho que a música já veio no meu DNA! Se eu to tomando banho, é cantando, é gritando mesmo! Aqui o banheiro é o espaço onde você tem para exercer o seu talento! Amo comer! Comida é vida minha gente! Comida é top, comida é tudo! Uma coxinha, um cheeseburger, um sanduíche... Sim, eu sou tímido! Não parece, mas eu sou tímido! Quando eu chego em locais que eu não tenho muito convívio, fico lá na minha calada e tal, mas depois quando eu puxo assunto, começo a conversar, meu amigo, sai da frente que vamos conversar muito! E tem que ter muito assunto! E isso é o que não falta comigo! Gosto muito de ganhar presente! Sou uma pessoa que amo ganhar presente! Se você quiser mandar presente para mim, estou aceitando! É só pegar meu contato, mandar no e-mail, alguma coisa assim, e vamos embora! Manda presente que eu irei receber com todo carinho! Sim, sou solteiro! Na minha igreja não tem nenhuma jovem bonita, minha gente! Então você, varoa, se está pronta para namorar, manda seu currículo para mim, que iremos avaliar e orar em nome do Senhor Jesus também! Loucura! Se você é louco igual a mim, então dá seu like! Se você não é louco, também dá seu like e vai compartilhando, compartilhando, compartilhando com seus amigos! Jesus, penso demais! Já acordo pensando que eu vou fazer o dia inteiro! Seja coisa de escola, seja coisa de curso, até mesmo agora no ramo do canal, é só vivo pensando em muitas coisas para trazer conteúdo novos para o meu dia a dia, para você! Sou cristão, sim, sou evangélico, em nome de Jesus! Faço alguns vídeos também lá no Instagram, e hoje resolvi finalmente criar o meu canal! E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado! Compartilha com os amigos, e deixa o seu like, e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito! Deixe aqui nos comentários os tipos de vídeos que vocês querem para o próximo! Tchau, tchau! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo!